Bom dia, bom dia pessoal, muito obrigado pela presença, desculpa o pequeno atraso aqui no início. Fico feliz de ver vocês aqui, meu nome é Sérgio, eu faço parte da equipe do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a equipe responsável pela construção do Sirius. Sirius é o novo acelerador de partículas para o Brasil, eu estou aqui para falar um pouco mais dele hoje para vocês. Eu sempre gosto de comentar que a gente está falando de um dos maiores equipamentos científicos do mundo, do mundo, não da América Latina, do mundo, atualmente em construção, certo? Eu não gosto de falar que é o maior porque há controvérsias, mas com certeza é um dos maiores e um dos mais importantes, certo? Esse é mais ou menos o roteiro da apresentação, eu vou falar rapidamente sobre a instituição a que o laboratório está inserido, certo? O CNPEN é o Centro Nacional de Energia em Pesquisas e Materiais. E esse centro ele congrega quatro laboratórios nacionais, laboratórios abertos que recebem usuários externos, e o Síncrotron é um deles, perfeito? E hoje a gente tem 200 funcionários, quase 100 estudantes de diversos níveis, e falando de estudantes a gente tem diversas oportunidades, diversos programas de bolsas, de estágios, de treinamento. Se alguém quiser bater um papo comigo eu vou ficar por aqui depois, eu posso dar mais informações. Mas jovens curiosos e talentosos são sempre bem-vindos, não só para trabalhar, mas para visitar também, certo? A gente é bem flexível, aberto, pouca gente sabe, mas não é tão difícil assim visitar o acelerador de elétrons, a fonte de luz Síncrotron. Lá em Campinas, aqui do lado, uma hora de carro. Bom, muito bem. E como é que funciona um Síncrotron? O que você precisa para gerar luz Síncrotron? Ou radiação Síncrotron? Antes disso, só para eu calibrar aqui a minha apresentação. Quantos de vocês já ouviram falar do projeto Sirius ou da fonte de luz Síncrotron brasileira antes desse seminário? Levantem a mão. Pouca gente, jóia. Beleza. O vídeo seria útil. Nós temos um vídeo a menos na apresentação. Uma fonte de luz Síncrotron, né? É nada mais, nada menos que uma ferramenta, um instrumento, certo? É isso. A única diferença de uma fonte de luz Síncrotron, uma ferramenta comum dessas que a gente tem em casa, é a complexidade, o tamanho. E é importante dizer que é o seguinte, a evolução do conhecimento humano caminha lado a lado com a evolução das ferramentas. É difícil responder novas perguntas, perguntas mais complexas, sem que apareçam novas ferramentas, né? Até uma frase famosa de uma das ganhadoras do Nobel, né? Novas ferramentas possibilitam o evidenciamento de novas verdades, certo? Então, fiquem com isso em mente. Uma fonte de luz Síncrotron é uma ferramenta para desvendar a matéria, responder perguntas. Em última instância, resolver problemas da sociedade, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, certo? Dá para ver que ao longo do tempo a sociedade vem construindo ferramentas cada vez mais complicadas, certo? Bom, quando eu digo fonte de luz Síncrotron, o Sirius é a próxima fonte de luz Síncrotron para o Brasil. Nós já temos uma funcionando, é um equipamento que hoje é modesto, ele não atende mais as necessidades da ciência atual, por isso a necessidade de uma nova fonte de luz Síncrotron. Esse acelerador, essa fonte de luz Síncrotron está funcionando já tem 20 anos, começou a ser projetada tem 30 anos, certo? E nós nos orgulhamos muito em dizer que o índice de nacionalização desse projeto é de cerca de 85%. Significa envolvimento direto da indústria nacional, conhecimento nacional. Esse número é muito difícil de ser encontrado em outros instrumentos desse tipo, mundo afora. Tinha um vídeo aqui para explicar para vocês, tem um vídeo na verdade, como é que funciona o Síncrotron, ele só está sem áudio, mas acho que pelo vídeo dá para a gente ver. Para gerar a luz Síncrotron, você precisa de partículas carregadas, aceleradas à velocidade da luz, ou próximas à velocidade da luz, certo? E quando você obriga essas partículas a mudar a trajetória, por exemplo, com campos magnéticos intensos, na tangente do movimento aparece a luz Síncrotron, um cone muito brilhante, muito colimado de luz, um tipo especial de radiação, certo? É assim que você gera a luz Síncrotron, por isso que você precisa de um acelerador de partículas, certo? A luz Síncrotron contempla um range muito grande de cores, ou de energias, ou de comprimento de onda. E aí a chave da utilização da luz Síncrotron é essa aí, o pesquisador vai filtrar a luz para usar o que ele quer, para responder a pergunta que ele quer. A gente vai falar mais disso à frente. Voltando aqui ao espectro eletromagnético, quase todo mundo deve conhecer essa figura, certo? Vocês veem que a luz Síncrotron abrange desde de terahertz, pouco conhecido, depois de micro-ondas, terahertz, até a raiz gama. Passando pelo quê? Infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Então tudo isso está presente na luz Síncrotron, perfeito? E aí o pesquisador, o cientista pode escolher que cor ele quer usar, certo? Para tentar responder uma pergunta sobre determinada amostra. A amostra do quê? De virtualmente qualquer coisa. Um novo material, uma liga metálica, uma amostra biológica, algo que venha do mundo da agricultura, enfim. Uma fonte de luz Síncrotron é uma ferramenta para desvendar a matéria, em escala atômica, certo? Muito bem. Um jeito muito comum de desvendar a matéria é jogar coisas na matéria, não é quebrar a matéria, para ver o que tem lá dentro. Se você quer fazer investigações com detalhe muito grande, nível atômico, você precisa de radiação eletromagnética, certo? Com comprimentos de onda pequenininhos, para poder enxergar o que tem lá dentro, certo? Então, radiação eletromagnética, radiação Síncrotron é um dos jeitos de fazer isso. Existem outras formas. E aí quando você estuda o que sai do choque dessa interação da luz com a matéria, você consegue responder o que tem lá dentro. Tem diversos fenômenos, eu não vou entrar em detalhes, mas cada um deles pode explicar uma parte da amostra, pode revelar detalhes da amostra, certo? É isso que o pessoal faz. O pessoal, para usar a fonte de luz Síncrotron, eles agendam, submetem um projeto, são selecionados, e aí vão escolher um certo tipo de utilização, uma certa estação experimental, e tentar responder perguntas sobre aquela amostra que ele, em tese, não conhece, conhece muito pouco ou nada. Um outro jeito de olhar isso, certo? Nesse caso, não em escala atômica, é com fotografia. Quando a gente tira uma foto com o celular, o que a gente está fazendo, na verdade, é capturar o espectro de luz visível que o objeto que a gente está fotografando está refletindo. Se você muda a sua câmera, ela não é mais sensível à luz visível, mas ela é sensível a outros comprimentos de onda, você vai ver outras coisas, certo? Até chegar no raio-x, onde, na verdade, o teu objeto não está mais refletindo a luz, o raio-x está atravessando o seu objeto e você está vendo o que tem lá dentro, através do contraste da imagem. Se você escolhe errado o comprimento de onda, por exemplo, nessas primeiras imagens, você não consegue ver nada, porque o seu comprimento de onda é maior do que o objeto que você está tentando fotografar, certo? Por que a gente precisa de um síncrotron, então, e não usa máquinas fotográficas? De novo, em escala atômica, você precisa de um feixe de luz para fotografar o seu objeto bastante peculiar, bastante colimado, intenso e muito estável. Se fosse um laser pointer, ele não poderia ficar tremendo, senão a imagem vai sair borrada. E aí vocês vão ver que essa é uma das dificuldades de se construir um síncrotron. Muito bem, e qual que é o cenário mundial de instrumentos, de ferramentas desse tipo? Eu falei que aqui no Brasil a gente tem um laboratório operando já faz 20 anos. Quer dizer que não é coisa tão complicada assim? Não, não. Quando a gente olha o cenário, a gente vê justamente o oposto. A concentração de ferramentas desse tipo, não de aceleradores de partículas, de fontes de luz síncrotron, é um tipo peculiar de acelerador de partículas. Como é que é a concentração? O que a gente vê nesse mapa? Esses instrumentos estão em países desenvolvidos, certo? Olha ali, Estados Unidos, Europa, Japão. E aí nós somos uma exceção. E nós temos muito orgulho em dizer o seguinte, por muitos anos nós fomos os únicos no Hemisfério Sul. Não na América Latina, no Hemisfério Sul. Só recentemente, uns 10 anos atrás, talvez menos, os australianos inauguraram a fonte de luz síncrotron da Austalha. Até lá, no Brasil, era o único primo pobre aqui dos países com aceleradores síncrotron, certo? Obviamente, o nosso acelerador hoje já é um acelerador, não vou dizer ultrapassado, porque muita coisa boa é feito nele. Mas é um acelerador que não consegue responder todas as perguntas a todas as demandas da ciência, certo? Muito bem. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, eu não sei se está dando para ver legal aí a imagem, mas um acelerador de partícula para produzir luz síncrotron é um animal grande, é uma máquina complicada. Você está falando de anos de projeto, depois mais anos de construção, muitos meses ou alguns anos de teste, e aí você disponibiliza ele para a comunidade científica, perfeito? Aqui tem alguns exemplos, alguns poucos daquele exemplo, invariavelmente estão todos na parte de cima do mapa. O laboratório mais recente que foi lançado é esse último da Suécia, o MAX 4. Vocês vão ver mais para frente que tem dois tipos de fontes de luz síncrotron atualmente, certo? Somente o laboratório sueco e o Sirius é do tipo mais novo, com maior performance, mais poderoso. Todos os outros a gente deixou para trás. Olha que legal, nem parece coisa comum de se ouvir na ciência brasileira. Mas sim, nós estamos fazendo a fonte do síncrotron mais sofisticada do mundo. Hoje, o MAX começou a operar agora, recentemente. Assim que o Sirius fica pronto, a gente toma a posição do MAX 4, que passa a ser o equipamento mais sofisticado do planeta por muito tempo, de acordo com as outras máquinas que estão em construção. É uma briga, é uma corrida constante. Muito bem, vocês já entendem um pouquinho de radiação eletromagnética, de luz síncrotron, como é que funciona, já viram como é que estão distribuídos os equipamentos no mundo. Então, vamos olhar agora para os problemas, ou, como eu gosto de dizer, para os desafios que estão relacionados com um projeto desse tamanho, certo? Eu não sei se eu menciono isso em algum slide. Mas a ideia é terminar a montagem do acelerador Sirius esse ano. Começar a testar o acelerador esse ano. Isso está rigorosamente dentro do prazo. É um projeto de muitos anos, um projeto muito caro. E a gente tem orgulho de dizer que, apesar de todas as dificuldades, a gente está seguindo a risca o prazo. O cronograma está seguindo muito bem. Muito bem. Então, como eu falei, aqui tem dois jeitos de se fazer luz síncrotron. Esse gráfico é complicado, mas ele é importante. Ele dá a dimensão do nosso trabalho. As bolinhas azuis mostram fontes de luz síncrotron funcionando. A reta azul mostra o funcionamento, ou as características de fontes de luz síncrotron de terceira geração, mais antigas, elas seguem esse comportamento. A esquerda aqui é um parâmetro que tem a ver com a qualidade da luz. Com quão brilhante a luz é e quão focado é o feixe, quão colimado é o feixe. Então, aqui na esquerda, a qualidade. Vamos dizer, é o brilho e o foco da lanterna, da sua fonte de luz. E na horizontal, aqui abaixo, a circunferência, o tamanho da máquina. Obviamente, quanto maior a circunferência de um bicho desse, maior é o preço. Maior é o tempo para se construir, maiores as complexidades e nem sempre é possível. Nem sempre a gente domina tudo necessário para construir uma máquina dessa. Então, azul, máquinas em operação, e vocês veem que elas seguem o comportamento ali das máquinas antigas. Exceto pelo Max 4, é aquela da Suécia. Vejam só, tem uma bolinha azul sozinha ali embaixo. E duas bolinhas verdes, o Sirius e uma máquina chamada SRF na França. O SRF é uma máquina muito antiga, grande, vocês podem ver, de circunferência muito maior, que está sendo reformada, é um upgrade. Mas vai demorar muito tempo ainda para ficar pronto. Então, o Sirius e o Max são os dois únicos laboratórios que vão ter fontes de lucíncrotron com essa qualidade melhor. Notem que essa escala aqui é logaritmo, certo? Então, é um pulo de qualidade muito grande, certo? Então, quando eu digo que o Sirius é uma ferramenta de qualidade impressionante, uma ferramenta que vai ser a melhor do mundo, não é da boca para fora. São números que dizem isso, certo? As características da fonte de lucíncrotron brasileira mostram isso. Quando a nossa bolinha deixar de ser verde, passar a ser azul, isso vai acontecer entre 2018 e 2019, vocês podem dizer que o Brasil tem um equipamento científico sofisticadíssimo para desvendar a matéria, que é o melhor do mundo. ponto, sem discussão, números, certo? Fatos. Joia. Tenho 10 minutos. Aqui o status da construção, vocês veem que o projeto andou muito rápido. Esse é o prédio que vai conter o acelerador. Lá dentro ficam os instrumentos. Essa construção representou, sem dúvida nenhuma, um marco para a engenharia civil do país. Nada assim tinha sido feito antes. Fotos do interior do acelerador, é um projeto realmente sofisticado. Para convencer um prédio desse tamanho, que vai receber uma máquina com uns 500 metros de circunferência a ficar parado, por que o prédio tem que ficar parado? Quando eu digo parado, é parado submilimetricamente, micrometricamente. Porque lá dentro tem o acelerador, dentro do acelerador tem um feixe de elétrons, está produzindo lucíncrotron. O feixe de luz tem que ficar parado. Ele tem que apontar para a amostra em um lugar fixo e conhecido. O prédio não pode andar um pouquinho quando esquenta um lado, ou quando chove, ou quando venta, não pode ter vibração. Essas são dificuldades inimagináveis para a engenharia civil do nosso país. Foi, com certeza, o projeto mais sofisticado desse tipo já feito por aqui. E o legal de tudo isso é o seguinte, desde o projeto, passando pela construção, veja, nós não abrimos para usuários, as respostas não começaram a ser produzidas ainda. Os cientistas não começaram as suas pesquisas nos sírios. Estão usando o acelerador antigo. Mas isso já movimentou o país. Isso já ajudou a indústria local a se desenvolver. A indústria se aproveitou dos problemas que nós tínhamos e temos para resolver para melhorar em performance, para melhorar e passar a produzir coisas diferentes. Aqui estão exemplos. Por exemplo, você não tinha empresas no Brasil capazes de lidar com ultra-alto vácuo. Usinagem, manipulação para peças que iam trabalhar sobre ultra-alto vácuo. O que é ultra-alto vácuo? É a qualidade do vácuo que tem na superfície da Lua. Na verdade, não. É melhor que isso. Certo? Então, não tinha empresa aqui no Brasil. O que você tinha que fazer? Tinha que importar. Ponto. Agora já tem. Uma série de coisas desse tipo foram desenvolvidas por conta do projeto, veja, mesmo antes dele ser inaugurado. Isso é realmente um efeito colateral muito legal, muito positivo. Bom, eu vou entrar aqui no último tópico da minha apresentação. Eu sou engenheiro eletricista, não sou cientista, mas eu emprestei alguns slides aqui. Então, eu vou passar rapidamente só. Mas para vocês terem uma ideia do que é possível fazer com uma fonte de luz 5. Certo? Mostro exemplos dentro e fora do Brasil. Depois eu abro para perguntas. Lembrando, a gente quer o quê? Estudar a intimidade da matéria. O melhor exemplo, mais didático, que a gente conhece, é carbono e diamante. Grafite e diamante. Tudo feito de carbono. O que muda? O arranjo interno dos átomos. Ou seja, faz toda a diferença você conhecer a matéria em escala atômica. Todas essas áreas são muito importantes para o nosso país. Uma fonte de lucíncrotas, uma ferramenta desse tipo, permite responder perguntas em praticamente todas essas áreas. Eu vou mostrar alguns poucos exemplos. Certo? É uma ferramenta estratégica para o país. Não é algo acadêmico. É para a sociedade como um todo. Aqui tem um exemplo americano, onde o pessoal está tentando entender as limitações e ultrapassar essas limitações de baterias de lítio. Hoje todo mundo sabe que os nossos dispositivos móveis estão limitados em performance, em tamanho, pelas baterias. Isso é um problema grande, gigantesco para a indústria. Cada passo que você dá na direção de melhorar isso, isso gera um retorno para a sociedade como um todo gigante. Isso é uma equipe de pesquisa americana. Um exemplo no Japão, interessantíssimo. Vejam, a pesquisa começou em 2011 e acabou em 2014. Uma empresa em parceria com cientistas descobriram que se mudasse a composição de um pneu, o agregamento de sílica no pneu, ia melhorar a performance. A melhora foi maior que 20%, dependendo do que você olha. Certo? Os números estão aí. O interessante é o seguinte, estima-se, nesse caso aqui, que o retorno, por conta do quê? Por conta da economia, por conta do produto novo que foi gerado, por conta do meio ambiente, diversos outros fatores, o retorno estimado é de 7 bilhões por ano no Japão. Então, você veja que investir em ciência e tecnologia é importantíssimo. Você não pode garantir que coisas dessas vão acontecer. Aliás, você não deve procurar só retorno financeiro. Não está falando de índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, melhoria para todo mundo. Mas esse tipo de coisa é incontestável. Porque tem muita gente com aquele discurso ainda, poxa, a gente está precisando de tanta coisa básica, a gente vai investir em ciência. Não, tudo é importante. Tudo tem um porquê. Exemplos interessantes também, o pessoal gosta bastante de ver. Essa primeira vez que, usando tomografia 3D de raio-x de alta resolução, o pessoal conseguiu ler um papiro que foi carbonizado 2 mil anos atrás. Não dá para desenrolar, ele seria destruído, mas usando tomografia de alta resolução, o pessoal conseguiu ler o que foi escrito 2 mil anos atrás. Foi feito na França. Do mesmo jeito, o pessoal usou técnicas de raio-x para descobrir o segredo do sorriso da Mona Lisa. Usando técnicas de lucíncrotos, ou seja, levando a Mona Lisa para um síncrotron na França e bombardeando ele com raio-x, sem destruir. O pessoal descobriu que o Da Vinci, em alguns casos, colocava 30 camadas bem fininhas de tinta para dar aquele aspecto de profundidade. Vários exemplos na área de saúde. Esse gripe, combate à gripe. Aqui, pesquisas tentando descobrir o efeito do cromo em compostos alimentares. No Brasil, pesquisas com fibras de alta performance podem ser usadas, por exemplo, para construir cabos de ancoragem para a plataforma de vetoróleo. Isso teve retorno. Esse é um exemplo que teve retorno financeiro. Pessoal olhando de perto para a esquizofrenia, para o que difere células de uma pessoa, neurônios de uma pessoa esquizofrênica para uma não esquizofrênica. Na mesma linha, pessoas tentando entender, através do estudo detalhado dos neurônios, de pessoas que sofrem de Alzheimer. Tudo isso no Brasil. E veja, tudo isso está sendo feito sem o Sirius. Uma nova ferramenta vai responder perguntas muito mais sofisticadas. Esse é o ponto. Eu devo estar acabando. Tem aqui um último exemplo, o Zika. Pesquisa em andamento. Certo? Tinha um vídeo aqui mostrando para vocês o status, mas não é importante. O que eu acho mais importante dizer é que, sim, nós estamos com uma grande janela de oportunidades à nossa frente. Dá orgulho de dizer que uma ferramenta desse tipo foi projetada, está sendo construída, mais de... mais de... principalmente pela indústria e comunidade nacional. Certo? O tipo de problema que o Sirius vai poder resolver é muito complexo, coisa que não é possível usando as ferramentas que a gente tem hoje. Então, muito obrigado pela presença, obrigado a todos. Infelizmente, uma pergunta só. Tudo bem? Eu já conheci, já conheço o Inctro, a minha esposa trabalha na Unicamp, ela fez um doutorado sanduíche no Argoni dos Estados Unidos, em Chicago, e assim, a gente viu lá que a pesquisa de base nos Estados Unidos e a pesquisa junto à indústria é muito forte. Com essa crise, com essa queda de investimentos em pesquisa aqui no Brasil, qual você vê como os desafios para fazer a pesquisa de base, a pesquisa junto à indústria, em parcerias, deslanchar no país, entendo que você vê pouco investimento por parte da iniciativa privada, o interesse em sugar a pesquisa de base do país e essa pouca conversação que existe entre a parte acadêmica, do Sirius, do LNLS, com a indústria privada. Certo. Eu não sei se ela é tão pequena assim, a pergunta é muito boa. O que eu vejo é que o incentivo sempre tem que vir da academia. Você dificilmente, antes de mudar a cultura do país, vai conseguir que os empresários genuinamente se interessem em fazer investimento em pesquisa. O que a gente tenta fazer é convencer as indústrias, tentar criar mecanismos para atraí-las, certo, a investir em ciência de tecnologia, ou seja, investir em desenvolvimento. E isso tem funcionado na medida do possível. Eu diria que a interação da indústria com a academia, com a academia como um todo, eu não sei, mas no laboratório está aumentando, tem linhas de pesquisa muito distintas, tem várias indústrias, várias empresas fazendo parceria com o síncrotron. Nesse momento, eu não sei se eu posso falar, algumas envolvem patente, segredo, mas não são uma nem duas não, são várias. Eu espero que isso cresça ainda mais com o Sirius, mas realmente é difícil, o interesse genuíno é difícil, é um problema cultural do país, certo. Eu esqueci de dar um recado, pessoal, tem DVDs da Discovery disponíveis para vocês que firmemente aguentaram até o final, certo. Obrigado, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado.